Música Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos E hoje, mais um dia especial, mais um tema especial Vamos falar sobre um item que nós já falamos aqui no canal Que é a questão dos estabilizadores E pra falar a respeito desse item Eu não podia estar aqui com nada mais nada menos que meu grande amigo Tudo bem? Fala pessoal, tudo jóia? Cristiano, da Marina Express Que já deu uma aula pra gente sobre estabilizadores, né? Já, já foi um tema bastante comentado no canal, né? O pessoal falou, interagiu Muita gente ainda não conhecia a tecnologia, a inovação da C-Keeper Foi interessante, né, João? Sim, com certeza E parece, parece que tem novidade por aí, né, Clio? Música Tem, a C-Keeper inovou mais uma vez Ela lançou novos modelos Esse segundo semestre deve lançar mais um modelo novo também E vamos apresentar Estamos aqui com a new C-Keeper 4 New model New model A C-Keeper, ela trabalhava com o modelo C-Keeper 1 Que nós também estamos apresentando aqui Pra barcos até 6 toneladas O C-Keeper 2 e o C-Keeper 3 Do C-Keeper 3, passava direto pro C-Keeper 5 Então a gente tinha um gap ali entre o 3 e o 5 E a C-Keeper entendeu que era uma necessidade Pra gente poder atender barcos de 40 a 50 pés Também desenvolver um equipamento que não fosse maior do que o C-Keeper 3 Mas conseguindo elevar a performance do equipamento Então esse é o novo C-Keeper 4 O C-Keeper 4, ele tem as mesmas medidas do C-Keeper 3 Isso é muito legal porque nos permite Oferecer uma performance maior Pra quem hoje já instala o C-Keeper 3 E pegar uma faixa de barco hoje Que a gente tinha certa dificuldade pelo tamanho Música Então o C-Keeper 4, ele já tem um novo design Ele é 12 volts pessoal Ele trabalha a bateria A gente imagina que hoje Só pro pessoal ter um pouco de ideia Pô, mas bateria, quanto consome Vai consumir em média 40 amperes hora 45 amperes, depende muito do mar Mas já é um barco que a gente aplica Que ele já tem um gerador Já tem um carregador de baterias Então a gente não precisa aumentar tanto o banco de bateria Depende muito do uso do cliente E a gente já conseguiu emplacar o C-Keeper 4 Em alguns instaleiros E revolucionou mais uma vez a C-Keeper Porque é um produto do tamanho do 3 Mas com 30% a mais de performance Que legal Mas até pra explicar, Cris É assim O 5 ainda tá disponível pra venda? Não Então o 5 saiu de linha O 4,5 entrou no lugar mais leve Menor Ele é 10 centímetros menor Do que o antigo C-Keeper 5 Ou seja, não é porque a C-Keeper tem 28 mil unidades na água rodando ao redor do mundo Que eles não parariam de inovar E Cris, até me corrija se eu estiver errado Mas pra mim A questão do estabilizador São três grandes premissas Eu acho que a questão de peso Sim Tamanho Sim E a quantidade que ele consegue estabilizar A eficiência dele Na verdade, talvez a eficiência Não, desculpa A rotação E isso acho que traduz na eficiência É isso, né? É, a gente tem algumas premissas Que são fundamentais Pra desenvolvimento e aplicação do produto Peso Peso do equipamento em si Instalado na embarcação Consumo de energia Graças à tecnologia de refrigeração à água E da esfera ter uma performance maior De rotação do pião A gente quer oferecer pro cliente Até 95% de estabilidade Então uma coisa que a gente leva muito a sério É o conforto do cliente Então a gente analisa sempre As características da embarcação Local de uso da embarcação Porque a gente tem diferentes características no Brasil Aqui no sul a gente tem um tipo de mar Em Angra a gente tem um outro tipo de mar Então a gente analisa sempre as características Mas independente da característica da região A gente tem que oferecer no mínimo 80% de performance com ondas de até 1,5m Ou seja, nós estamos falando de ondas de 1,5m E oferecendo 80% de performance Quando você tem onda de 1m Você tem 85%, 90% É aí o nosso target Então os principais testes A gente sempre testa os barcos Se o Keeper tem um aplicativo Você sai A gente sai com a embarcação Todos os barcos que a gente entrega A gente faz o teste de performance Que legal Então isso é muito importante pra nós É ter o conforto a bordo A gente trabalha com a Keeper desde 2011 aqui no Brasil Lá no comecinho do desenvolvimento de estabilizadores A gente acreditou no produto Na época tinham dois modelos apenas Hoje a gente já tem, se não me engano, 14 modelos Então a Keeper é uma empresa que entrega resultado Uma empresa consolidada E graças à Marine Express no Brasil A gente consegue dar todo o suporte em toda a costa brasileira Que esse é um grande ponto Cris, até foi engraçado Porque eu estive recentemente Conversando e estudando um pouco a respeito dos itens E aí chegou uma outra pessoa Falou de uma outra marca E aí ela chegou e virou e falou assim Não, porque o meu equipamento Ele é menor Ele tem menos rotação E pesa menos Aí eu olhei assim pra ele Falei assim Não, mas me explica Se o sistema funciona com giroscópio Que é quase igual a um pião Tá? Você diminuiu o peso Você diminuiu a rotação Como é que você tem mais eficiência? Aí eu falo assim Bom, é o que tá escrito, né? Mas não sei se é o que você aplica, né? É assim, né? O que a gente vê muito na prática Não é de fato o que oferece, né? Mas talvez até pelo pouco conhecimento ainda do mercado Não tem muito efeito comparativo de produto Por exemplo, o motor hoje Quando a gente fala de motor 400 HP é 400 HP 300 HP é 300 HP E o comparativo é muito fácil Porque é normal É motor A gente tem essa facilidade Quando a gente fala de estabilizador De fato É isso É velocidade Quanto o equipamento gira em torno do eixo Qual é a velocidade que ele entrega Quando você não tem essa velocidade Essa equipa era 9.700 RPM Ou seja, gira em torno de 9.000 vezes por minuto Quando um equipamento não entrega essa velocidade Ele não tem a mesma performance Aí ele precisa ser mais pesado Gera mais consumo de energia E aí não é o que a gente quer entregar Não é de fato o equipamento que a gente oferece Então a C-Keeper graças a essa tecnologia Ela entrega bastante resultado E aí que é interessante para vocês verem Porque esse é o grande ponto da inovação É a diminuição do tamanho A diminuição do peso E a entrega de maior eficiência E é isso que dá para ver que é o que a marca está se preocupando É o futuro E uma coisa bem legal Eu acho que não é todo mundo que sabe Apesar que a gente divulga A gente orienta o pessoal Mas a C-Keeper tem um plano de garantia estendida É bem interessante Você não precisa na hora da compra Definir essa garantia estendida Mas ao longo dos dois anos Que é a garantia padrão O cliente pode escolher uma garantia estendida Ou seja, ele pode ter mais dois anos de garantia Um total de quatro anos E ele pode escolher duas mil horas Três mil horas Enfim É um produto que gera conforto E te dá segurança Ou seja, a marca acredita no equipamento Ele é confiável E ainda eles oferecem Para clientes que continuam com a embarcação De poder fazer uma garantia estendida Cris, vamos lá Só para a gente poder terminar aqui Para o pessoal ter uma referência C-Keeper 1 Você fala mais ou menos em que faixas hoje de tamanho C-Keeper 1 Vamos falar em torno de seis toneladas hoje É como a gente falou São características Linha d'água Boca Centro de gravidade Peso Mas 30 pés Para o pessoal que não está mais tão acostumado com esse tipo de informação Piso Sim, sim O 2 vai ser até que faixa? Você imagina? A gente tem a bordo da 375 da Schaefer Um barco consagrado Sucesso total Barco E a Schaefer 375 usa o C-Keeper 2 Que legal, que bacana Aí nós vamos por 3 Schaefer 45 Também mais um sucesso V44 C-Keeper 3 Estamos com o equipamento instalado aqui no Boat Show É o barco da fábrica É o barco de demonstração Aí nós vamos para 510 É o 4.5 Vamos para 6.6 É o 9 E na 7.7 é o C-Keeper 16 Que agora virou 18 Então fazendo uma analogia aí com vocês parceiros da Schaefer São os modelos hoje que a gente coloca e aplica lá na embarcação E uma coisa bem legal, tá pessoal? Você pode entrar no site da C-Keeper Você tem lá uma página que são todos os testes de mar que são feitos Que legal E você pode ir lá escolher a Schaefer A Schaefer tem lá todos os barcos testados E você vê a performance de cada equipamento Então a gente tem a V33 A gente tem a 375 A gente tem a Schaefer 40 A gente tem a Schaefer 45 Vamos fazer a V44 agora 510, 66, 77 Então isso mostra para o cliente o resultado final E ele pode ir lá e consultar também Então hoje tem para todos os modelos Tem para toda a linha É só escolher realmente querer ter esse conforto É o pessoal que tiver interesse A gente tem uma embarcação também de demonstração A gente mostra na prática como funciona o equipamento E sim, hoje a gente consegue atender Marcos de 26 pés em diante Já é um produto que cabe bem E traz uma satisfação e uma segurança Além do conforto, né? Uma segurança para a família Show, muito bom Bom, Cris E tudo isso aqui é feito Para que a gente navegue mais, né? Porque navegar é saudável Navegar é preciso Show, Cris Obrigado, pessoal Obrigado, viu? Obrigado Até a próxima, pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho